Este acidente aconteceu no início da tarde desta terça-feira na PR-493, em Itapejara do Oeste, envolvendo uma caminhonete Amarok e uma motocicleta Honda CG. Na motocicleta estava um casal e na caminhonete estava apenas o condutor, que não se feriu. Já o condutor da moto sentia muitas dores em uma das pernas, com suspeita de fratura. A passageira sofreu alguns ferimentos. Eles foram atendidos por uma equipe do SAMU e encaminhados para a casa hospitalar.